Música O som do porta-malas tocando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Cheguei a voltar no cima, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, só falo pra ela Fez barra a parte de vinho, ficou mal intencionado Falou que ia no banheiro e não se amei Quando foi procurar com o outro cara, ela me enchei Rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Na rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Que mulher mais bandida do curso Com o coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bandida do curso Com o coração que é vagabundo 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 Entrei na rua dela com o pessoal O som do porta-malas tocando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Cheguei a voltar na rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, só falo pra ela Fez barra a parte de vinho, ficou mal intencionado Falou que ia no banheiro e não se amei Quando foi procurar com o outro cara, ela me enchei Rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Que mulher mais bandida do curso Com o coração que é vagabundo 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 Gimbo de mais bandida do curso Com o coração que é vagabundo 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 Câmara Garese Vagabundo 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 Glória de Irlê no vocal Chama que é o Swig Play Vem com o repertório Essa é a mais do Sonshi Pode sair de casa, leve que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu Me te valer algo alegre seu Mas eu sou certo, eu sei o errado Eu batirei com você, que foi o culpado Mas ele não sabe Porque você foi a maior Essa é a missão de amor De amor Porque você foi a maior Essa é a missão de amor De amor Olha, mas é muita mentira Sai sua boca Vai cantar, você é louca Vai cantar, você é louca Mas é muita mentira Sai sua boca Vai cantar, você é louca Vai cantar, você é louca Vai cantar a bechada Quase de calma, leve que é seu Não quero e gosta nada que lembre você Não deixe seu retrato E de maneira alguma leve É que as pessoas querem Que eu fui o errado Que eu passei com você Que foi o que faz Mas eu liso café O que você foi Minha maior Essa é a missão de amor De amor O que você foi Minha maior Essa é a missão de amor De amor Olha, mas é muita medida Que sai sua boca Vai enganar a outra sua louca Vai enganar a outra sua louca Mas é muita medida Sai sua boca Vai enganar a outra sua louca Vai enganar a outra sua louca Coração de música Vai enganar a outra sua louca Vai enganar a outra sua louca E aí Senta, 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 sent Novinha já tá louco, tá descontrolada, o que que ela bebeu? Uma dose de catuado, novinha tá pedindo, eu quero ver se tu a ver Novinha tá pedindo, eu quero ver Olha, novinha tá pedindo, eu quero ver se tu a ver Novinha tá pedindo, eu quero ver Chama que a swing play Meu amigo de lendo do Iacho Verde Novinha tá pedindo, eu quero ver se tu a ver Novinha tá pedindo, eu quero ver se tu a ver Olha, novinha tá pedindo, eu quero ver se tu a ver Novinha tá pedindo, eu quero ver Vou senta, 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 senta Vou senta, 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 senta Vou senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, olha a novinha já tá louca, tá naquele pico, o que que ela bebeu? Uma dose, olha a novinha já tá louca, tá descontrolada, o que que ela bebeu? Uma dose, olha a novinha tá pedindo, eu quero ver se tu aguenta Senta, 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 senta Senta, 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 Gabriel, também senta, Gilênio, também senta Senta, 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 senta Chama que é o swing play Comece ao Vicente, no cancidor, tem de tudo Meu amigo Zailto, de Tese, eu fio o índio, vou ganhar E é de os cabelos da vaca brava Vai ser o swing play Cada duas doce, eu vou dormir dançar Dançar Pela mulherada, bebendo sem parar Ela já tá louca, só virou parede Caluca de uísque, josefomentou Agora joga, 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 joga Bora Pedro Luca do jardim Sábado a noite, eu vou sofrer e dançar Pela mulher até, bebendo sem parar Pela mulher até, bebendo sem parar Pela mulher até, bebendo sem parar Agora desce, 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 agora jogue, toque, toque Agora desce, 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 agora toque, toque, toque Pela mulher até Vai, já, tu, me desce, eu vou sofrer e toque Chama, caça, wing play Vem com o rapa, cara, não E minha amiga de cabelo, de vaca, brava Esse ano, que tir foi esse, tá o arraso Que tir foi esse ano, que tir foi esse, tá o arraso Que tir foi esse ano, que tir foi esse, tá o arraso Que tir foi esse ano, que tir foi esse, tá o arraso Chama, na cara das amigas vai chama Desfila com as amigas vai chama Desfila com as amigas vai chama Desfila com as amigas, eu sou lá de caldo Quem se for de pina, eu sou lá de caldo Quem olha o laço, eu vou de pina, eu sou lá de caldo Quem se for de pina, eu sou lá de caldo Quem olha o laço, eu vou de pina, eu sou lá de caldo Na cara das amigas vai samba Desci lá com as amigas vai samba Desci lá com as amigas vai samba Desci lá com as amigas Que tiro foi esse e tal arraso? Fala, menino, chama-se a swing play Vem com o repertório, é gol Meu amigo, Luiz Antônio, agência aí, professor não pesado Que tiro foi esse, tá um arraso? Que tiro foi esse, ah? Que tiro foi esse, tá um arraso? Que tiro foi esse, ah? Que tiro foi esse, tá um arraso? Que tiro foi esse, ah? Que tiro foi esse, tá um arraso? Vai, samba Desfila com as amigas, vai, samba Desfila com as amigas, vai, samba Na cara das amigas vai samba Desfila com as amigas, casal de caldo Com a samba de pisa, casal de caldo Quem olha o nosso modifiro, casal de caldo Quem olha o nosso modifiro, casal de caldo Quem olha o nosso modifiro, vai samba Na cara das amigas vai samba Desfila com as amigas, vai samba Na cara das amigas vai estampar Descila com as amigas e tiram foi esse Que tiram foi esse, que tá o arraso 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 Chama-se o swing play, vem com o rapatório novo Meu amigo tem que tecladiza profissional Vai pra cima vai, vem com a mais dançante Chama, chama-se o swing play Oero, 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 oero Dá-se pra ser pro ser Oero, 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 oero Dá-se pra ser pro ser Oero, 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 oero Dá-se pra ser pro ser Oero, 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 oero Dá-se pra ser, vou namorar é pó Prefiro ser tonteiro Que eu sou play, vai Tô, 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 dia Vem com meu carro Levo a mulher a... O saldo, o saldo tá de dois E eu me safa, olha só, saldo tá de dois E eu me safa, de matelas, sou eu Vem de raparigueiro, não nasci, eu sou tia Nasci pra ser De matelas, sou eu Vem de raparigueiro, não nasci, eu sou tia Nasci pra ser Oero, 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 oero Nasci pra ser pro ser Oero, oero, oero Nasci pra ser pro ser Um herói, um herói, assim pra ser inteiro Um herói, um herói, assim pra ser inteiro O laboral é bom, prefiro ser jogueiro Eu sou playboy, tê-tê-tê-tô, eu te abri No meu carro, a mulher é cansado, casado E eu me safo, olha que eu saio de casado E eu me safo, que eu maté lá, sou eu Fim de raparigueiro, não nasci, você sentiu, nasci Pra ser que maté lá, sou eu Fim de raparigueiro, não nasci, você sentiu, nasci Vai, vai Oh herói, oh herói, oh herói, nasci pra ser inteiro Oh herói, oh herói, oh herói, nasci pra ser inteiro Nasci pra ser inteiro, oh herói, oh herói, nasci pra ser inteiro Chama, 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 quer ser o in-play Para Gleitinho, vocal Meu amigo Luiz Antônio, de cabeceira do céu Esse cara é tortoso, tá olhando Mas quando ele chega, ele chega pra casar Menina, ainda quer se'ma botando her要 disposar Cheguei na git Bye Tá olhando, esse cara é doiffobo Tá olhando, mas quando ele chega, ele chega pra casar Menina, ainda quer se'ma botando Olha que fiz a pin Fiz a pin Fiz a pin Fiz a pin Menina, vou nas a santa Medium Tá loquinha, tá latinha Fiz a pin 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 Menina, vou nas a santa Independent Networkса Tá latinha Fiz, fiz, fiz Fiz a pin 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 Olha, cheguei na pisadinha, todo mundo tá olhando Esse cara é doido, todo mundo tá olhando Mas quando ele chega, ele chega pra gravar Menina, ele acertiva, votando é pra quebrar Cheguei na pisadinha, todo mundo tá falando Esse cara é doido, todo mundo tá olhando Mas quando ele chega, ele chega pra gravar Menina, ele acertiva, votando Olha que pisa, 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 pisadinha Menina, eu vou nascendo na boquinha da latinha Pisa, 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 pisadinha Menina, eu vou nascendo na boquinha da latinha Pisa, 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 pisadinha Menina, eu vou nascendo na boquinha da latinha Pisa, pisa, pisadinha Menina, eu vou nascendo na boquinha da latinha Bora Jair de Terezinha, divulga aí Chama a questão, hein, que foi? Vai, vai Faz a dança do peru Faz a dança do peru É uma dança diferente Que pega o futebol, pega o desfete É louvorite lá do oriente E pra você eu vou ensinar É uma dança que soa A besta se sente na moral E muito mais acontece Fazendo tudo Saber não vai cair na sua mente E não é rock and roll Não é a balada que você tá assistindo É um novo rito que tá pega E nessa onda de que vai que eu vou Ele enganou o meu som Esse é o swing, é novo regressão Agora venha comigo, vai de lúmulo A presença do peru Faz a dança do peru Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai O pai da dança do peru Vai, vai Vai, vai É uma dança diferente Que pega o futebol, pega o desfete É louvorite lá do oriente E pra você eu vou ensinar É uma dança que soa A besta se sente na moral Em vez do Michael Jackson Fazendo tudo Também não vai cair na sua mente E não é rock and roll Não é a balada que você tá assistindo É um novo rito que tá pegando E nessa onda de que vai que eu vou Se liga no meu som Esse é o swing, é novo regressão Agora venha comigo, vai de lúmulo A presença do peru O pai da dança do peru Vai, vai Vai, vai O pai da dança do peru A presença do peru A presença do peru A presença do peru Vai, vai A presença do peru 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 E depois, e depois, e depois Já falei do ginegão, essa bola foi santeio A linha que brilhava, e o papai falou Já falei do ginegão, essa bola foi santeio A linha que brilhava, e o papai foi beijar E depois, e depois E depois, e depois E depois Vai ser suíno, vem! Chegada, sai, tu matizou! A linha que brilhava, a bola já termina E o divino vai embora, e o almoço A linha que brilhava, a bola já termina E o divino vai embora, e o almoço A linha que brilhava, a bola já termina E o divino vai embora, e o almoço Já falei do ginegão, essa bola foi santeio A linha que brilhava, e o papai foi beijar Já falei do ginegão, essa bola foi santeio A linha que brilhava, e o papai foi beijar A linha que brilhava, e o almoço E depois 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 Corazel de Terezina Vai ser suíno e fez! Hoje é cinta feira Eu vou pegar meu paredão Vou te jogar novinha Esgotar meu pancadão E eu quero falar onde tem jeito Descer até o chão O que você tá querendo É curtir meu pancadão E todo final de semana Eu me junto Com a poisada Porque dos olhos Sacode Tem que respeitar pra casa Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando meu paredão Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Agora faz o gemidão Escutando meu paredão Chama que é swing play Vem com repertório Meu amigo de lente Acho beijo Hoje é cinta feira Eu vou pegar meu paredão Vou te jogar novinha E sentar meu pancadão Gatinha vem fazer amor E eu da barra Não tem jeito Descer até o chão O que você tá querendo É curtir meu pancadão Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando meu paredão Escutando meu paredão Escutando meu paredão Meu amigo Zaito de Teresinha de Piauí O vento veio do salão Com a novinha Nascendo até o chão O antagédia Vem acontecer O esquinha Tudo bem Começou e dureceu O vento veio do salão Com a novinha Nascendo até o chão O antagédia Vem acontecer O esquinha Tudo bem Começou e dureceu O esquinha Tudo bem Quebrou O esquinha Tudo bem Quebrou E a galera Dançou Tudo bem Quebrou Tudo bem Quebrou E a galera Dançou O vento veio do salão Com a novinha Nascendo até o chão O antagédia Vem acontecer O esquinha Tudo bem Começou e dureceu O vento veio do salão Com a novinha Nascendo até o chão Com a novinha O antagédia Vem acontecer O esquinha Tudo bem O esquinha Tudo bem Quebrou O esquinha Tudo bem Quebrou E a galera Dançou O esquinha Tudo bem Quebrou sim, fico bem Quebrou sim, fico bem Quebrou e a galera dança Olha que vem tá bom Quebrou tá bom, olha que vem tá bom Cuxinha, fico bem Quebrou sim, fico bem Quebrou sim, fico bem Quebrou e a galera Vai que meu tempo Fala, Fábio Pereira, divulga aí Faz aí, divulga aí, papai Fala, Fábio Pereira 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 Fábio Pereira Fala, 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 Fábio Pereira Fábio Pereira Fábio Pereira Fala, Fábio Pereira Fala, Fábio Pereira 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 Fala, Fábio Pereira